Pô, pega essa parte aí e coloca num status. Aí! 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 Se solta, moleque! Aí! Aí! Meu Deus! Aí! 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 Achei o mesmo! Ai! Esse bumbum! Ai! Caralho! Caralho! Ai! Esse moleque é bravo demais, mano! Esse bumbum! Esse bumbum! Ai! 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 É a última agora! Ai! Não! Vai ser rápido! Ai! 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 取ja seu trabalho com todas as novas! Sem seller em energia!